Nibu 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 N Quero ver-te face a face Vou olhar pra ti e não ter medo Sei que você sabe os meus segredos Posso olhar no teu olhar Teu amor é imenso por mim E esse amor eu não quero perder Olhe nos meus olhos, eu vou além das nuvens pra te ver Eu quero ficar face a face com você Poder te olhar sem precisar me esconder Eu quero ficar face a face com você Poder te olhar sem precisar me esconder Eu quero ficar face com você Eu quero ficar face com você Eu quero ficar face com você Preciso muito de ti Eu quero ficar face a face com você Poder te olhar sem precisar me esconder Eu quero ficar face a face com você Eu quero ficar face a face com você Poder te olhar sem precisar me esconder Eu quero ficar face a face com você Eu quero ficar face a face com você Eu quero ficar face a face com você Poder te olhar sem precisar me esconder Eu quero ficar face a face com você Eu quero ficar face a face com você Eu quero ficar Poder te olhar Eu quero ficar Poder te olhar 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 Poder te olhar